Deus que é o único que me envia toda a glória e toda a adoração Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo Em meu ser, militam carne e espírito Em uma guerra invindável, a qual eu não me rendo Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na sua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser na sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu penso o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando eu sou Em sua presença O meu viver é transformado Vem nos transformar, Senhor Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo Em meu ser, militam carne e espírito Em uma guerra invindável, a qual eu não me rendo Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na sua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser na sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu penso o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Mas quando eu sou em tua presença O meu viver é transformado Eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade E ao te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina o Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Enche-me de ti Enche-me de ti Então liberta-me de mim Eu quero ser na sua casa Eu quero ser na sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu penso o pecado Então enche-me de ti Até que não enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois começou em tua presença Então o meu viver é transformado Então liberta-me de mim Então liberta-me de mim Eu quero ser na sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu penso o pecado Nem doente-me de ti Nem doente-me de ti Até que não haja mais espaço Pois como estou em tua presença Viver é transformado Eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade E ao te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne Aleluia O Espírito O Espírito O Espírito O Espírito O Espírito O Espírito O Espírito